Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai, o vídeo de hoje é sobre o Blade, né, sessão episódio e episódio do anime Blade, que lança aos domingos também junto com sessão de anime especial, mas os vídeos geralmente lançam no sábado, esse vídeo tá lançando atrasado por causa de semana passada eu trabalhei muito num evento e não deu pra fazer nada durante a semana, enfim, N coisas atrasadas, botando em dia, né. E daí, no caso, falar do episódio 5 de Blade hoje, aí logo mais, acho que sábado, lançando o episódio 6, e falar um pouco sobre uma coisa positiva do episódio, né, eu fiz o artigo, vou mostrar pra vocês o artigo primeiramente, acho que é interessante vocês poderem ver, aí, os slides depois, mas o artigo é esse aqui, esse eu consegui lançar no dia, foi no domingo, só que ainda não lança o vídeo junto, né, por causa de, enfim, N problemas. Mas o artigo tratou agora de um outro antagonista, né, esse quinto episódio foi adaptado o Shizuna, né, o Eiko Shizuna, que é o imortal que eu falei que eles tinham pulado, né, que ele tá muito pra trás no mangá, mas eles trouxeram essa adaptação, ou seja, eles fizeram bem bolado ali de temporalidade, como eles já tinham feito no episódio passado, que eles tinham pego uma parte muito mais pra frente do mangá, pra fazer o passado do Notsu, né, pra trazer o, enfim, a estrutura toda do Notsu, porque a Ritorio foi formada, as motivações, e junto com a Arin também, né, fazer um esquema ali do porquê a escola da Arin era odiada pelo Notsu, pela família do Notsu, como a família dele entrou em decadência, e todas essas coisas, né, e agora eles fizeram esse esquema de voltar um mangá, alguns mangás atrás, né, eles tão fazendo um recorte, fazendo um roteiro, né, um script bem bolado ali, fazendo vários recortes, que tanto avançam quanto retrocedem, pelo menos até o momento, né, enquanto eles entrou nas sagas principais, sobre a história, né, então, o que que temos aqui? Temos, então, finalmente, o Imortal, que é um personagem importante do início do mangá, ele aparece nesse volume aqui, no Nome 3, né, que eu pensei que eles não iam adaptar, né, mas que bom que eles adaptaram, e terminando o volume 4, a saga dele, né, exatamente, ou praticamente aquilo que passou no anime, ele se encontra com o Manji, ele debate com o Manji, uma espécie de esquema, né, que ele tenta convidar o Manji pra, enfim, ele propõe pro Manji ser um parceiro do Manji pra trair o Onotsu, pra dominar o Itohiryu, pra fazer uma outra organização, pra, enfim, criar uma fonte de poder onde os imortais dominassem, né, essa escola por algum motivo, assim, é bem confuso o que ele tá propondo pro Manji, mas a ideia é que dá pra tirar, pelo menos no artigo eu debato melhor, acho legal ler o artigo, porque eu não vou falar tanto do artigo aqui, mas a ideia geral dele talvez fosse manter uma batalha constante, estrada em guerra, né, já que o Japão tá num momento pacificado e não tem guerras, ele sendo dono de uma escola de artes marciais, ele teria poder pra entrar em conflitos constantes e até mesmo fazer, não sei, um golpe militar ou alguma coisa assim, ele é bem estranho o que ele quer, ele é um personagem completamente destruído, é muito, muito velho, né, ele tem mais de 200 anos, sofrido e maligno mesmo, ele é completamente corrompido, mas ainda tem pontas de luz na personalidade dele, né, pontas de sanidade, que a gente percebe em alguns momentos, por exemplo, quando ele não mata uma criança, ou quando ele se percebe, ele sabe que ele não é uma pessoa decente, ele se percebe como uma pessoa completamente decadente, como um verme, e escolhe deixar de viver, né, porque ele vê que ele não tem coragem pra se matar, ele descobre como é possível matar um imortal, mas ele não tem coragem de se matar, e daí ele escolhe o Manji, que também é um imortal, já que o Manji nega ser parceiro dele nessa jornada de enocida, ele escolhe o Manji pra dar cabo da vida dele. Vou passar os slides pra vocês verem, pras imagens do episódio, eu acho que a maioria das pessoas já assistiram os episódios, mas sempre vocês dão uma olhada mesmo, é um episódio muito interessante por causa da paralela que tem com o Manji mesmo, que o Manji também é imortal, e o Manji ao longo do tempo pode também surtar ou ficar amargo, que nem esse personagem, que é o Shizuna, o Eiko Shizuna, que são semelhantes, né, em geral. O Eiko Shizuna, ele é até pior que o Manji porque ele perdeu tudo a fé, né, ele teve um, ele matou muita gente, muita gente na guerra, e todas essas mortes foram fúteis, foram inúteis, e ele perdeu a família, na guerra, ele perdeu todos os amigos na guerra, na guerras anteriores, né, de unificação do Japão, e guerras, enfim, o Japão vivia em guerra no período que ele se tornou imortal. E ele é muito, muito fodido, né, é um personagem muito ruim da cabeça. Tanto é que não dá pra aprofundar ele direito, ele tem muitas facetas possíveis, séries aprofundadas no mangá não é aprofundado, no anime também não tem como. Então, o que posso dizer? Eu fiquei muito feliz por essa adaptação, porque é um paralelo muito interessante com a possibilidade de futuro do Manji, já que o Manji também é imortal, e a imortalidade não é uma coisa boa. A imortalidade, ela tem o peso de uma maldição. Ela amaldiçoa o possuidor da imortalidade, e relega ele a uma vida de sofrimento. Uma vida de sofrimento constante, muito constante. Perdendo parentes, não tendo, enfim, perde todo o gosto da vida, todos os sabores da vida, eles se diluem, se tornam uma vida sem nexo, completamente torpecida, completamente anestesiada. Tanto é que a única vontade de viver do Shizuna, a única momento onde ele se sentia vivo, era matando pessoas, era aniquilando e fazendo os outros sofrerem. Porque ele só sofria tanto, 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 que ele não sentia mais. E fazer os outros sofrerem era um modo de ele sofrer a um ponto, a transcendência do sofrimento, que fazia ele sentir alguma coisa. E ele estava buscando entrar numa paranóia genocida, e trair o Anotsu, enfim, virar um sociopata generalizado, e fazer umas guerras, né, junto com o Manji. E ele buscava no Manji aquele que nunca o abandonaria, aquele que nunca o deixaria para trás, aquele que nunca morreria, e nunca deixaria ele sozinho, porque o Manji é imortal, como ele. Então, é um personagem extremamente problemático, extremamente complicado, extremamente triste, e que não tem uma grande profundidade desenvolvida. E tudo que a gente desenvolve no paralelo são pequenas falas que ele tem no decorrer do anime, no decorrer do mangá, que mostram o quanto esse personagem é amargo, sabe? É um personagem muito central, e é bem inicial, assim. Ele é o estupim do mangá por um motivo muito específico, por causa que no fim do mangá, e eu comento isso um pouco no artigo, tem uma decisão que o Manji toma. É uma decisão completamente triste, assim, não vou falá-la agora, mas eu sinto ela como uma decisão, assim, onde o Manji meio que deixa de viver também, ele deixa de, em certo sentido, ele esvita viver, porque ele sabe que ele não pode morrer. Então, ele não pode ter intensidade na vida dele, então ele deixa a vida dele como se fosse uma vida apática, uma vida sem finalidade, sem propósito, sem objetivo nenhum, para que ele não sofra. Então, o Manji tem essa escolha também, ele relega, ele se exclui da sociedade, se exclui de toda possibilidade de sentimento, para que ele não vire um monstro, e também para que ele não sinta, né, não comece a carregar uma bagagem, sabe? Mas isso não é bem, é bem um spoiler, não posso falar muito disso, porque é o fim do mangá, no caso. Mas, no caso do Shizuna Eiko, que é esse personagem, ele é a demonstração disso, sabe? É a demonstração em carne disso. Enfim, não tem muito o que dizer sobre esse personagem, é mais ou menos o que eu gostaria de falar. Acho que resume bem, né, o dilema do Manji e o dilema do Shizuna, esse episódio. E foi um bom episódio, né? Teve todo um arco de personagem desenvolvido, fazendo vários arcos de vários antagonistas, dessa vez o Shizuna. E eu não sei qual vai ser o próximo, acho que vai continuar na onde parou da vez anterior, né? Volumes 6 ou 7 do mangá, no meio tanco. E é isso, gostaria só de comentar isso para esse paralelo mesmo, junto com o artigo, né? Junto com esse episódio muito triste, e ao mesmo tempo bem brutal, sobre esse episódio, no caso, 5 do Blade, né? Bom, obrigado por me ouvir, hein, pessoas? Até o episódio 6. E a música de fundo parou, porque estou com um problema de conexão na internet hoje. Problemas básicos, né? Não estou quase nem usando a internet, mas, enfim, vai ficar sem música de fundo em metade desse vídeo, mas sem problema. Assim que a internet voltar, eu posto vídeo no YouTube. Até breve, pessoas.